Nesta lanchonete, a saída para economizar o gás foi colocar um forno elétrico para assar os salgados e uma fritadeira elétrica. A mudança foi feita há oito meses e, segundo a administração, ajudou a reduzir em 60% os gastos com gás. Poder ter retorno no final do mês, senão vai tudo no gás. O gás ainda é muito usado por aqui, na chapa, no cozimento, preparo de recheio. E desde a semana passada, a lanchonete viu os custos subirem com o último aumento do preço do gás de cozinha. A gente abasteceu em oito, em oito dias. Depois que a gente colocou o elétrico, o forno elétrico, a gente começou a abastecer o gás somente em 15 em 15. O sindicato dos revendedores de gás explica que, dessa vez, o aumento não veio da Petrobras. E se trata de um repasse do reajuste de salários dos trabalhadores nas empresas envasadoras de gás. Todo o mês de setembro, eu decidi trabalhar isso das engarrafadoras de gás. São uma bela de umas sete engarrafadoras no Brasil, e a junta todos eles e faz o custo, aumenta o custo aí. Segundo ele, o botijão de 13 quilos chegou aos revendedores, R$ 3,50 mais caro. E o repasse ao consumidor final pode ser de até R$ 6. Em Goiás, o botijão que era vendido por até R$ 110 pode passar dos R$ 115. Mais um aumento abusivo das engarrafadoras, que elas podiam subir R$ 1 só. Era muito para elas, mas você sabe, poder de fogo, o gás está na mão dela, se ela não trazer para nós, engarrafar, a dona de casa não cozinha e a criança também não vai ao colégio.